Como você cuida dos seus olhos? Você já pensou nisso? No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre os cuidados com os olhos no verão. Essa que é a estação marcada pelas altas temperaturas. Quem conversa comigo sobre esse assunto é a médica oftalmologista, a doutora Mônica Sireia. Doutora, muito boa noite, bem-vinda para começarmos aqui a nossa entrevista. A gente cuida do corpo como um todo, a gente sabe que o corpo merece cuidados especiais. E no verão a gente se preocupa com os cabelos, se preocupa com a pele, mas muitas vezes a gente esquece dos olhos. No verão os olhos merecem um cuidado extra, um cuidado especial? Merecem sim, Carol. Os olhos eles merecem os cuidados assim como o cabelo, a pele, a gente tem um maior ressecamento nessa época do ano e por causa do calor, por causa do ar-condicionado, a gente precisa dessa hidratação. Tá certo. No verão aumentam as chances de alergias nos olhos? Sim, nessa época do ano a gente tem um aumento dos casos de alergia, principalmente pelo ácaro, pelo pólen, que está aumentado, com o tempo seco acaba espalhando mais e a gente tem mais quadros de alergia, assim como a gente tem também mais quadros de alergia devido às piscinas, o cloro e outras causas que a gente acaba entrando em contato nessa época. Outra coisa que preocupa também é com relação à conjuntivite. Quando a gente fala dos olhos, a gente percebe que a conjuntivite nessa época do ano costuma ser mais frequente, tanto em adultos como crianças. É real, é verídico realmente no verão se tem mais conjuntivite? Sim, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele relata, tem isso documentado, que a gente tem vários períodos durante o ano de surtos de conjuntivite. Nessa época, principalmente com a volta às aulas, com o aumento da aglomeração nas salas de aula, as crianças ficam, principalmente as crianças são o principal vetor, então acabam levando esses quadros de conjuntivite viral e bacteriana para casa. Com as piscinas também a gente tem um aumento dos casos de conjuntivite bacteriana, principalmente, porque ali a água está quentinha e aumenta a proliferação desses micro-organismos. O pessoal que usa lente de contato acaba tendo um risco aumentado. Também, então tem que ficar atento. Sim. E a conjuntivite a gente sabe que passa, né? Então, principalmente a conjuntivite viral e a bacteriana tem um risco aumentado do contágio e os principais cuidados é lavar a mão, a gente separar a fronha de travesseiro, toalha de banho, para que a gente não tenha esse contato e essa transmissão tão frequente como nessa época do ano. Tá certo. Eu acho que vale a gente falar também sobre a proteção dos olhos, justamente porque o sol, o nosso astro rei, costuma aí no verão realmente cegar, né? A gente brinca aqui quando a gente vai produzir reportagem, que às vezes tem um sol para cada um quando a gente sai na rua, porque nesses últimos dias o calor está intenso, né? O uso de óculos de sol para proteger os olhos, doutora, é uma boa forma? É super importante. Eu friso bastante nas consultas sobre isso, né? Porque a gente precisa dessa proteção dos raios ultravioletas, tanto raios ultravioletas A e B. Então, a gente previne o aparecimento de catarata antes do tempo, doença macular relacionada à idade, pterígio, pingéculas. Então, é muito importante que a gente tenha essa prevenção, esse hábito de usar o óculos de sol, não só no período que a gente tem o sol, quando o tempo está nublado também é muito importante. Ajuda a prevenir até doenças. Exatamente. Olha só, a gente pensa que é algo para ser um acessório, só para bonito, mas não. Então, realmente tem a sua funcionalidade. Muita. Agora sim, doutora, a gente vai escolher um óculos de sol, por exemplo, né? Quem está em casa nos acompanhando vai comprar um novo óculos, quer mudar a armação e já vai escolher um novo óculos, né? Como que faz essa escolha para ter proteção? A gente sabe que a gama de óculos vendidos é muito grande, são vários valores, muitas marcas disponíveis. Como escolher o melhor, mas que caiba no bolso? Então, sempre priorizar lugares que tenham confiança, né? Então, comprar em locais seguros já ajuda a ter um feedback do que está sendo vendido, que tenha a proteção, que tenha documentado a proteção dos raios ultravioletas, tanto UVA e UVB. O ideal é que tenha uma lente que seja confortável, então muitas pessoas acabam preferindo uma lente muito escura ou muito clara, então isso é da percepção de cada pessoa. E de preferência que não seja em camelô ou em alguns lugares que a gente não tem como comprovar essa eficácia, essa proteção. Porque se a lente for muito escura e não tiver proteção adequada dos raios ultravioletas, isso pode piorar a visão e causar doenças lá dentro do olho, porque vai dilatar a nossa pupila e vai entrar mais raios ultravioletas lá para dentro do olho. Então, sempre buscar locais seguros para compra é a melhor indicação ainda. Tá certo. Doutora, para encerrar aqui a nossa entrevista, com relação ao olho seco, nessa época do ano também fica mais seco por conta aí do calor, como a doutora disse, o ar-condicionado, às vezes o ventilador dentro de casa, bastante, né? Mude a todo. Sim, nessa época do ano a gente tem um aumento da incidência das queixas de olho seco, então é muito importante que a gente lubrifique os nossos olhos, que a gente tenha pequenos hábitos de piscar bastante, não coçar os olhos, porque isso pode traumatizar e a cada 30 minutos que a gente está na frente das telas, parar um pouquinho, olhar para o outro lado da rua para descansar e fazer com que a gente lubrifique mais os olhos. Se sentir a necessidade, por exemplo, de um colírio, enfim, é preciso a procura de um profissional qualificado para fazer essa indicação e o profissional qualificado é o médico oftalmologista, isso aí, né? Isso mesmo, até porque tem alguns colírios que podem causar mais malefícios do que benefícios, então não comprem colírios sem indicação, principalmente alguns deles que tem na fasolina, que são aqueles mais comuns vendidos, aqueles azulzinhos, eles podem causar muitos problemas. Então, sempre com indicação médica. Exatamente. Hoje nós falamos sobre o cuidado com os olhos, em especial nessa época que é o verão, de altas temperaturas, a nossa entrevistada para o retorno do quadro Viver Bem é a doutora Mônica Sereia, ela que é médica oftalmologista e mais uma vez dispôs do seu tempo para abrir o quadro Viver Bem no ano de 2024. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade e pela entrevista. Obrigada a você, Carol. Obrigada. 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 Obrigada.